Por que tem-me, mas neste amor, por que não lhe queres dar fim? Por que tem-me, mas neste amor, por que não lhe queres dar fim? Tu sabes que o nosso amor não há dentro de mim Tu sabes que o nosso amor não há dentro de mim Não te vejo fingidos, que a boca sabe a verdade Não te vejo fingidos, que a boca sabe a verdade Os teus beijos proibidos prendem minha alma à saudade Os teus beijos proibidos prendem minha alma à saudade Mesmo que ao beijar não me sinta o que a tua boca diz Mesmo que ao beijar não me sinta o que a tua boca diz Meu amor, por mais que me dá, nos teus beijos sou feliz Meu amor, por mais que me dá, nos teus beijos sou feliz Meu amor, na tua boca, há um silêncio que é nosso Meu amor, na tua boca, há um silêncio que é nosso Um traço de coisa pouca, amar-te mais eu não posso Um traço de coisa pouca, amar-te mais eu não posso Obrigado 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 Obrigado.